Olá, tudo bem? Aqui é o William Silva, hoje trazendo aqui o tutorial da música Louvemos ao Senhor, tá? Do Morada, beleza? Bom, antes da gente iniciar aí, né, os preparativos para o tutorial Não esquece de deixar o seu like aí, tá? De se inscrever principalmente no canal E o principal, de comentar no vídeo aí, coloca aí de onde você está assistindo esse vídeo De que cidade, de que país, de que planeta você está vendo esse vídeo, beleza? Beleza? Bom, essa aqui é uma música que está até tranquila de tocar, entendeu? A tonalidade aqui é Fá sustenido, ok? Se prepara para ver a corde sustenida, hein? Mas não é difícil de tocar, tá? Então, assim, já deixei a cifra no esquema aí, tá? Na descrição, para você baixar e acompanhar no tutorial, ok? Bom, vamos lá! A introdução, começa um padzinho aqui, ó, tá? Pode ser aqui, ó, pode tocar aqui, tá vendo? Ré sustenido menor, dá uma seguradinha, tá? Deixa rolar o pedal trabalhar para você, beleza? Aí você vai entrar aqui, ó, Si Dó sustenido Lá sustenido menor Aí repete, Si de novo Dó sustenido Lá sustenido menor E aí depois cai no Sol sustenido menor Louvemos, ó, beleza? E aí eu não vou cantar para não levar Uns tabef aí do YouTube, beleza? Então vamos lá! A introdução, tá? Que tem os três acordes aqui, que é Si Dó sustenido E Lá sustenido menor Você vai fazer aqui, ó Beleza, ó Si Fá sustenido aqui, ó Com a mão direita, beleza? Aí depois no Dó sustenido vai ser aqui, ó Ok? Aí depois no Lá sustenido vai ser aqui, ó Devagarzinho, hein? Vamos lá, ó Aí agora vem pra cá, ó Agora pra cá De novo Agora pra cá Suavidade total essa introdução, tá? Olha Tranquilíssima, tá? Fez a introdução, cai no Sol sustenido menor Louvemos Ao Senhor Fá sustenido Sol sustenido menor de novo Louvemos Ao Senhor Fá sustenido Aí volta pra introdução Beleza? De novo Tá vendo? Tranquilíssima Volta pro Louvemos ao Senhor Louvemos ao Senhor Beleza? Aí Louvemos ao Senhor de novo Louvemos Ao Senhor Agora vai vir Ré sustenido menor Adoremos No seu Santo Monte Fá sustenido Tá? Nosso amado Pai Sol sustenido menor Teu nome É Santo Dó Sustenido Até aqui Eu vou vir do Segundo Louvemos ao Senhor Depois da segunda Introdução Só segurando Então, ó Louvemos Ao Senhor Louvemos Ao Senhor Adoremos Nos Teus Santo Monte Nosso Amado Pai Teu nome É Santo Aí vai vir a outra Parte agora que vai ser Fá sustenido Louvamos Ao Senhor Sol Sustenido Menor Pois Seu nome É Santo Lá Sustenido Menor Pois Teu nome É Santo Si Si Maior Tá? Volta pro Fá Sustenido Louvamos Ao Senhor Sol Sustenido Menor Pois Teu nome É Santo Lá Sustenido Menor Si Pois Teu nome É Santo Ok Meu Essa música Aqui É bem Tranquila De tocar Tá? Falando Ainda Nos comentários Gente Deixe Sugestões Aí Tá? Eu vou Começar A fazer Aqui É Uns Playbacks Aqui Tocando a melodia Tudo mais Entendeu? Vai que o pessoal Curte Tem que tentar Entendeu? Tipo Fazer aqui Fazer umas fitas Assim Tocando assim Tá? E aí Eu preciso de umas músicas De sugestão Aí Tá? Deixa umas sugestões Aí pra eu tocar Aí Pra gente ver Se eu consigo Fazer Tá bom? Bom Fizemos então Louvamos ao Senhor Tá? Louvamos ao Senhor Pois Teu nome é Santo Pois Teu nome é Santo Aí vai Vim agora Magnifiquemos ao Senhor Tá? Fá sustenido Magnifiquemos ao Senhor Si Agora vai Vim aqui Um Fá sustenido Com Lá sustenido Ao Rei Que é digno De louvor Eu não sei como é que ele canta muito bem essa parte não Tá? Mas tem que esse acorde aqui Aí é Si Excelso Dó sustenido Supremo Si Com Rá sustenido Muito Digno De louvor Bom Esse aqui Ó Você pode colocar aí Dó sustenido Com Mi sustenido Ou Dó sustenido Com Fá É tudo a mesma coisa Beleza? Então Vou só tocar aqui E falando Aqui a letra Tá? Magnifiquemos ao Senhor Ao Rei Que é digno De louvor Excelso Supremo Muito digno De louvor Excelso Supremo Muito digno De louvor Ok Até aqui Agora a gente vai para a outra parte Agora vai vir a outra parte aqui Que é o Osana Beleza? Antes da gente ir para a outra parte Fica aqui o meu convite Para você olhar a descrição do vídeo E dar uma olhada nos meus cursos Você tem um curso de teclado online Que é um curso completo Com suporte diretamente Feito por mim Então você vai poder tirar suas dúvidas Comigo Entendeu? Além de ter um material Com mais de 40 horas em vídeo Exclusivo Para você Ou Se você quiser só acessar um curso Para ter um material Para você estudar Ali em ordem E tudo mais Tem um teclado expresso Que custa um pagamento único De R$29 Está na descrição No caso do teclado expresso Ele não tem o suporte Mas você tem Um material ali também Exclusivo Para você estudar Tá bom? E vamos lá então Osana Fá sustenido Osana Beleza? Mi Osana Si Osana Ao Nosso Dó sustenido Ré sustenido Ré sustenido menor Rei Aí agora vai vir Fá sustenido Com Lá sustenido Osana Beleza? Mi Osana Si Osana Ao Nosso Então Si Dó sustenido Ré sustenido menor Tá? Vamos só tocar essa parte Osana 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 Ao Nosso Rei Osana 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 Ao Nosso Rei Beleza? Agora vai vir a parte do Cristo é a nossa vida Que vai ser Fá sustenido Cristo é A nossa vida Dó sustenido O motivo Do louvor Agora vai ser aqui Então ó Fá sustenido Cristo é a nossa vida Dó sustenido O motivo do louvor Aqui vai fazer assim ó Em nosso Novo Coração Vai ser em nosso Sol sustenido Menor Novo Lá sustenido Menor Cor De coração Si E dó sustenido Noção Tá? É uma passagem Bem rápida Em nosso Novo Coração De novo Em nosso Novo Coração Beleza? Continuando Ré sustenido Menor Pois morreu A nossa morte Dó sustenido Para vivermos Sua vida Sol sustenido A mesma ideia ó Nos trouxe Grande Sal Va São Nos Trouxe Grande Sal Va São Ok? Aí vai repetir Eu já vou repetindo aqui ó Cristo é A nossa vida O motivo O motivo Do louvor Em nosso Novo Coração Beleza? Pois morreu A nossa morte Para vivermos Sua vida Nos trouxe Grande Sal Va São Ok Até aqui E aí agora A gente já vai Para o final Até que foi tranquilo Esse tutorial O final Aqui ó Fez aqui né Nos trouxe Grande Salvação Vai fazer o Osana 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 Mesma coisa né Osana O nosso Rei Aí vai vir aqui Agora Osana Tá? Tá tudo igual Osana Osana No final que vai mudar ó Si Dó sustenido Nosso Aí vai fazer aqui ó Um Lá sustenido Menor E Si Aí é um instrumental Que eles vão fazer Entendeu? Vai ficar nessa repetição Aí depois Vai ficar aqui ó Dó sustenido Si com Ré sustenido Tá? Dó sustenido Si com Ré sustenido Aí o Dó sustenido E a música acaba em Si Tá? Beleza? Meu Tranquilo Não achei difícil Tá? É Lógico né Tem que saiar né Tá bom? É Lembra então Que essa cifra Está na descrição Tá? E Gente Comenta aí Fala aí Tá? É Ideias de tutoriais Pra fazer Assuntos Temas Títulos Tudo mais Ok? E como eu já Fiz o convite Faço de novo Você que quiser Estudar teclado Comigo O link Está na descrição Ok? E eu acho Que é isso aí Tá? Um bom estudo Pra todos vocês Espero ter ajudado E até o nosso Próximo vídeo Tá? Fiquem com Deus Tchau